Olá, olá, minha querida amiga Mulher que Vence, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Começando aqui mais um dia na presença do Todo-Poderoso, tem muita coisa boa para você no programa de hoje, tem mensagem especial, olha, recentemente nós estivemos em Santo Amaro, aqui em São Paulo, no grande encontro das mulheres que vencem ali e grandes milagres aconteceram, a gente começa o programa de hoje trazendo aqui como é que foi, tem também inclusive no programa de hoje a mensagem ministrada ali, tem muita coisa especial, dica do dia também está muito bacana, a gente traz aqui dica do dia especial sobre alimentos funcionais, quem vai trazer para a gente é a Caroline Frentas, que é uma bênção de Deus, Mulher que Vence também e vai nos orientar como funciona, o que esses alimentos fazem no nosso corpo, quais são eles, nos ajudam a seguir em frente, a manter a máquina em dia, né? Glórias a Deus. Então fica aqui com a gente até o final, tem muita coisa boa para acontecer, tá bom? A gente começa então o programa de hoje trazendo para você como é que foram os milagres, as coisas bonitas que aconteceram ali em Santo Amaro e em seguida você já fica com a mensagem que foi ministrada ali, vamos ver. Em um clima de alegria e adoração, a Igreja da Graça de Santo Amaro reuniu centenas de mulheres no grande encontro das mulheres que vencem. A pastora Thaís Benevente ressaltou sobre a importância de semear no mundo espiritual, pois certamente haverá colheita. Você pode achar que o que você faz na vida do teu filho, do teu neto, do teu marido não gera fruto, mas no mundo espiritual você está plantando e a hora certa você vai colher. O seu trabalho, a Bíblia diz, não é vão no Senhor. O trabalho que você faz no Senhor não é vão. Nunca um trabalho que é feito pela fé é jogado no lixo. Pode durar 30 anos, o que for, se você plantou, você vai colher. Na oração da fé, muitas mulheres testemunharam suas curas físicas e emocionais. O que que estava acontecendo? Eu fiquei aqui com muita dor assim no pescoço e no braço, que eu não conseguia ficar de braço. Quanto tempo que estava assim, minha irmã? Sempre. Sempre que eu levantava o braço assim, eu não conseguia ficar com o braço parado. Até onde a senhora levantava? Mostra pra gente. Eu levantava mais ou menos assim. E se puxava muito, doía? Aí se eu subir, doía mais, né? E agora? Agora não. Tá livre, levanta os dois assim pra louvar Jesus. Tava com uma dor na virilha que eu não conseguia chegar aqui. E eu desisti duas vezes de vir pra cá hoje. E a sinusite atacada, eu não tava aguentando. E eu não tô sentindo nada agora na oração. Nada, tá livre. Tá até emocionada. Vamos aplaudir Jesus, que ele está aqui. Eu tava sentindo a dor aqui nos ombros. Não podia levantar o braço. E pra dormir, eu tinha que levantar assim pra poder levantar, que eu não conseguia. E agora? Agora eu não sinto mais nada. Mais nada. Faz o que a senhora não conseguia fazer. Olha lá, pessoal, que bonita. Ela é pequenininha, mas é valente. Deus é contigo. Aplauda Jesus bem forte. Pastor, eu cheguei aqui hoje toda dura. O corpo todo duro, aqui do lado queimando. A senhora falou da lombada. Ainda tô sentindo aquela quentura aqui nas minhas costas, né? E eu senti uma dor muito forte, que eu tô passando no ortopedista, porque eu travo. Às vezes eu travo. Coisa séria, pessoal. Fica com o corpo muito duro. E eu cheguei aqui toda dura, mal conseguindo sentar. Aquela queimação aqui do lado. Os pulsos doendo, que eu não conseguia pegar a bolsa. E agora? O braço doendo. Passou, passou. Passou, tudo? Te impedia de ir abaixar? Abaixar, sentar. Eu tava sentando assim, devagarzinho. Como é que tá? Tá doendo mais. Não tá doendo. Abaixa assim, põe a mão lá no pé. Bem bonito assim, pra gente glorificar a Deus. Olha lá, pessoal. E tá fazendo melhor que eu? Vamos aplaudir Jesus bem forte? Primeira vez aqui. Não é nada físico. Mas o alívio e o peso que tava em mim melhorou muito. Que lindo. Jesus visitou você, amém? O que que aconteceu hoje? Hoje, o meu braço já tem meses que dói bastante. Tem dias que eu acordo e tenho que segurar assim pra levantar, né? E aí hoje fez a oração e agora... Sem dor. Sem dor. Então, é a primeira vez que eu venho aqui na igreja. E eu tava com muita dor nas salas do pé. É como se o sapato tivesse me machucando muito. E aí eu continuei forçando, mas ficando. E aí na primeira oração, a dor tava muito, 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 muito intensa. E eu não tava conseguindo. Mas aí ela fez a pergunta. Alguém aqui, depois da oração, não melhorou? Aí o pessoal falou, mas eu fiquei quietinha, com vergonha. Mas quando ela fez a oração, passou. E aí eu fiquei procurando, mexendo o pé, balançando, torcendo. E o pé passou, literalmente. Sarou. Foi verdadeiro. E você não conseguia fazer. Olha, é ficar em pé igual o tempo que eu fiquei em pé. Eu sempre tenho que ficar sentada ou me escorando. E hoje eu não precisei fazer isso. Grandioso é o nosso Senhor Jesus, que se fez presente no meio dessas mulheres. E derramou do seu infinito amor e cuidado por todas elas. Você está clamando por Jesus. Vem soltando sobre os montes. Declare. De Jerusalém. O que que você é? Sou sua noiva. Sou tua noiva apaixonada. Te esperando para dançar. Levante as mãos e clame. Glória a Deus, né? E é bonito ver esse trabalho acontecendo em todo o Brasil e pelo mundo afora. Esse rico trabalho das mulheres que vencem. Inclusive hoje tem reunião especial para você que é mulher que vence da região de Itapecerica da Serra. Logo mais às 17 horas na nossa sede regional da Igreja da Graça. Você é minha convidada especial. Independente de qual igreja você congrega, se congrega, se não vai em lugar nenhum, você é minha convidada. Você é mulher? Esteja comigo. Aí o endereço está passando para você. Você que é da região de Itapecerica da Serra é minha convidada especial. Estaremos juntas logo mais daqui a pouquinho às 17 horas. Esse encontro de poder, palavra, oração da fé. Você que está precisando ser levantada, ajudada pelo poder de Deus. Você é minha convidada especial, tá bom? Logo mais em Itapecerica da Serra, o endereço passando aí para você às 17 horas. 5 horas em ponto a gente começa louvando a Deus e fazendo tudo que Ele nos mandou fazer, tá ok? Vamos ficar com a mensagem agora para tudo que a gente está fazendo. Agora você fica com a mensagem ministrada na nossa igreja de Santo Amaro aqui em São Paulo. Olha, foi forte. O poder de Deus operou. Vamos ver. Muitos anos atrás, um profeta chamado Abacuque, ele fez esse pedido. Ele orou a Deus falando, Deus, aviva a tua obra no meio dos anos. Por que que ele falou isso? Eu vou te explicar o porquê. Ele estava revoltado que o povo de Deus estava se perdendo, que parecia que as orações não estavam sendo ouvidas. Quantas vezes a gente já não falou isso com Deus? Deus, parece que o senhor não está vendo nada que está acontecendo, não é assim? O senhor não vê que eu estou sofrendo? O senhor não vê que fulano, ciclano, o senhor não vê a injustiça? Parece que o senhor não vê. O profeta fez essa mesma oração há muitos anos atrás. Não é novo, não é de agora. E aí, quando ele fez essa oração, Deus respondeu ele, dando para ele cinco A's. Olha, Abacuque, ai daquele que fizer isso, ai daquele que fizer aquilo. Em outras palavras, Deus estava respondendo a Abacuque. Eu estou vendo tudo. Tudo eu vejo. Quando Abacuque se ligou, ele falou, misericórdia, Deus, são três capítulos só, depois se você quiser, você lê em casa. No terceiro capítulo final, ele fala, Senhor, misericórdia, então eu ouvi a tua palavra e tive medo, eu temi. E aí ele pede no versículo seguinte, aviva então a tua obra no meio dos anos. E o que é o meio dos anos? É exatamente o tempo que você vive no meio da caminhada na fé. Todo mundo começa dando glória, dando pulo, vivendo o milagre. Ai, maravilha, Deus é comigo. Se não fosse assim, você nem estaria aqui. Sim ou não? Sim ou não? Se você não tivesse visto nenhum fruto na tua vida, você estaria aqui? Não. Então, se você está aqui hoje, é porque em algum momento da sua vida, você viveu o milagre. Ou viveu o milagre, ouviu uma resposta, viveu o sobrenatural, ouviu uma resposta de Deus, seja o que for. Então, no começo da caminhada, ninguém precisa ser avivado. Porque você já está avivado. Mas o problema é no meio da caminhada, é no meio dos anos. É por isso que muitos se desviam. É por isso que muitos saem. É como eu digo, às vezes, ninguém entra na igreja pensando assim, Ah, eu vou ficar lá seis meses, daqui a seis meses eu vou me desviar. Ninguém pensa assim. Todo mundo começa querendo permanecer. O problema é que nós passamos as mesmas lutas que o povo lá fora, que é incrédulo, também vive. Sim ou não? Sim. Isso está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. O dia mau vem para todos. Para quem crê, para quem não crê. Irmã Taís, então para que que presta eu servir a Deus? Presta porque o resultado final não é o mesmo daquele que está lá fora. O resultado final depende da minha fé. Eu vou crescendo, eu vou permanecer, eu vou resistir. E a Bíblia diz em Tiago, resistir ao diabo e ele vai fazer o quê? Ele vai fugir. Se eu resisto, ele foge. E se eu vou dando o passo para trás? E se eu vou retrocedendo? Ah, esse negócio de Bíblia não é para mim. Ah, esse negócio de fé é muito difícil. Ah, esse negócio de ler a Bíblia... Ele vai fugir? Não foge. O diabo só foge de quem está resistindo. Ah, irmã Taís, então é por isso que está tudo dando errado na minha vida. Eu estou muito fraca na fé. Calma. Essa é a realidade de muitas mulheres. Eu posso dizer para você que de dez atendimentos que eu faço, oito é exatamente essa frase. Irmã Taís, eu estou fraca na fé. Me ajuda. Irmã Taís, eu estou fraca na fé. Mas não é só você. Tem pregadores fracos na fé. Tem pessoas que estão vivendo a fé, mas não estão realmente vivendo a fé. E aí, a gente tem que voltar para onde? A gente vai voltar para o mundão ou eu vou voltar para a palavra? A gente sempre vai voltar para a palavra. Irmãzinha, entende uma coisa. Na caminhada da fé, a gente vai passar por muita coisa. Deixa eu contar um pouquinho para você. Há muitos anos atrás, eu era uma jovenzinha no primeiro ano da faculdade. E eu me lembro do primeiro sintoma que eu tive de algo chamado crise de ansiedade. E eu me lembro que quando eu tive, eu não entendia o que era. Sempre fui uma pessoa muito alegre, muito feliz, de bem com a vida. O mundo estava caindo, eu falava, não, mas ninguém vai morrer, vai dar tudo certo. Mesmo sem conhecer Jesus. Sempre fui muito positiva. E eu me lembro que no primeiro ano da faculdade, eu estava conversando com alguns amigos. E de repente, veio ao meu coração um grande descontentamento. Como uma flecha que bateu no coração. E de repente, eu senti uma tristeza. Eu não queria mais falar com eles, eu não queria entrar na sala de aula. Eu não queria fazer nada. Eu falei, mas que negócio esquisito. E quando a gente vai tampando o sol com a peneira, que foi o que eu fiz, o corpo começa a dar sinais. Então, vamos supor, vamos supor que você está aqui hoje e você começa a ter uma dor no joelho. E essa dor começa a persistir. O que você vai fazer? Pô, eu preciso ir no médico. Sim ou não? Eu falo, pô, eu estou com uma dor aqui. Aí você vai no médico. Oi, doutor, tudo bem? Então, eu estou com uma dor aqui, ó. Mas quando eu ando, aí faz um crack. Aí quando eu vou subir na escada, faz um clique. Você consegue passar para o doutor detalhes dessa dor? Sim ou não? Aí ela começa fraca, mas quando no final do dia dói muito, aí eu não consigo nem dobrar. Aí eu te pergunto, e quando a dor é na alma? Como é que você fala? Não tem como falar. Não há como expressar uma dor na alma, mas ela está lá. Como aquela dor no joelho, que você fica aguentando até a hora que você não aguenta mais. E você que talvez na sua casa tenha alguém enfrentando depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tenha paciência com essa pessoa. Porque não é só uma questão de força de vontade. Ela quer, mas ela não consegue. Tudo perde a cor, a coisa fica preta e branca, a vida fica cinza. Você pode estar com os amores da sua vida, seu marido, seus filhos, casa cheia, e você ainda assim se sentir vazia. E é assim que aquela pessoa... Isso é a dor na alma. Onde você não consegue expressar. E por mais que você vá tampando o sol com a peneira, você vai tendo outras dores. O corpo vai manifestando com tontura, com sua dor. É, tá que cardíaco. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? E assim a coisa vai andando. E aquilo começou a acontecer comigo. E eu fui em vários médicos, sem saber dizer o que eu tinha. Então eu comecei a falar o que o corpo falava. Então eu fui no médico e falei, olha, eu tenho visão embaçada. Você não tem nada na visão, mas a minha visão fica embaçada. Mas você não tem nada. Eu falei, meu Deus. Fui no cardiologista. Você não tem nada. Você precisa andar um pouco. Tá sedentária. Eu falei, meu Deus. E comecei a ver que a coisa não era no corpo, que a coisa era lá dentro. E eu me lembrei de um Deus que curava. Hoje, a minha avó já está falecida. Mas ela... Ela sempre dava um bom testemunho. Muito simples. E eu me lembro que com 10 anos de idade, eu estava na casa dela, no Rio de Janeiro. E ela então falou assim pra mim, porque eu estava com uma alergia muito forte. Eu tinha crises de asma na infância. Fui lá, peguei um armário, lá no armário, um remédio pra asma. Tomei, mas aquilo me deu alergia. E eu fiquei toda empipocada. Eu não vou me perder na palavra, não. Eu não vou empregar a minha vida aqui, não. E então, quando ela viu aquela situação, eu sofrendo, cheia de pelotas pelo corpo, ela disse assim pra mim, na simplicidade. Pensa numa mulher simples. Ela chegou pra mim e falou assim, filha, você crê com 10 anos? Você crê que se a vovó fizer uma oração, você vai ficar curada? Membro de igreja, nunca foi obreira. Eu falei, ai vó, eu creio. Eu deitada no sofá, ela fez uma oração, passou um azeite ungido. Tenha sempre um azeite na bolsa, viu vó? Toma posse. Amém? Você pode achar que não vira nada, mas você está quebrando ali uma grande maldição, um grande julgo ali espiritual. E ali, ela passou o azeite ungido, repreendeu o mal, em nome de Jesus, o corpo dela não é seu. Eu ordeno que você saia e não volte mais. Ai, ele me deu um sono, eu peguei no sono, quando eu acordei, eu já não tinha mais nada. Ai, irmã Thaís, então quer dizer que naquele dia, você viu um milagre acontecendo, você se converteu, foi pra igreja? Falei, que legal, tem um Deus que cura. Vamos lá. Você pode achar que o que você faz na vida do teu filho, do teu neto, do teu marido, não gera fruto. Mas no mundo espiritual, você está plantando, e a hora certa, você vai colher. O seu trabalho, a Bíblia diz, não é vão no Senhor. O trabalho que você faz no Senhor, não é vão. Nunca, o trabalho que é feito pela fé, é jogado no lixo. Pode durar 30 anos, o que for, se você plantou, você vai colher. Mas olha, posso te dar um conselho? Não planta e deixa a semente morrer. Quem aqui já plantou, nem que seja uma semente de feijão, no trabalho da escola? Pelo amor de Deus. Fazendeiro. Mas se você plantou, o que acontece se você não fizer nada, depois da plantação? Vai morrer, filha. E tem vida ali, não tem vida? Mas sem a rega, sem regar, não vai crescer. Tem que insistir. Ó, vai insistindo. Vai insistindo. O segredo é de quem insiste. Voltei para o interior de São Paulo. Você vê que eu sou uma carioca, meio que fala porta. Mas de vez em quando sai um porta. E é isso, eu sou isso. Né? E aí, voltei, tive a minha adolescência, toda conturbada. Né? Pais divorciados, briga, enfim, aquela coisa. Minha casa era um inferno. Era brigo o dia inteiro. E, quando eu passei por essa situação, eu me lembro que a minha mãe, na época, era casada, meu padrasto. Meus pais eram divorciados desde que eu era bem novinha. e meu padrasto ia à igreja. E eu, com aquela angústia, com aquela coisa, eu falei para ele, eu falei assim, você vai na igreja hoje? Como é que é isso? Aí ele foi me ajudando. E aí, eu lembro que eu cheguei na igreja, eu tive uma crise de ansiedade. comecei a congregar. E por que que eu fui para a igreja? Porque eu lembrei daquela oração que a minha avó fez quando eu tinha 10 anos de idade. Quase 12 anos depois. Eu falei, tem um Deus que cura. Tem um Deus que salva. Tem um Deus que liberta. Foi o que eu disse no início da reunião de hoje. Se você está aqui hoje sentado, é porque um dia você soube de um Deus que curava. De um Deus que libertava. De um Deus que convertia. De um Deus que sara as feridas. que tira da lama. E que tira do horror em que se vive. Então, naquele momento, Deus foi tratando comigo. E sabe como é que eu cheguei na igreja? Talvez, tem alguém aqui pela primeira vez? Levanta a mão, deixa eu te conhecer. Ai, que bom. Oi, tudo bem? Você sabe que quando eu pisei numa igreja a primeira vez, eu falei, meu Deus, só o Senhor mesmo. Porque eu falava assim, eu não vou nessa igreja não, que os caras só gritam. Eu não vou na igreja que grita. E hoje eu falo baixinho aqui, né? É Deus que faz isso, viu? E aí, eu comecei a ir na igreja. E sabe como é que eu ia na igreja? Eu ia na igreja como você vai na empresa pra bater o cartão. Eu ia lá, como eu não sabia como orar, eu falava, Deus, eu tô aqui hoje, hein? Eu vim na igreja. Sabe por quê? Porque a gente foi ensinado assim, ó, quando você tá com um problema e procura alguém da fé, às vezes a pessoa não tem o que falar, ela fala assim, olha, você precisa ir pra igreja urgente. Não é assim? É ou não é assim? Quantas vezes eu já falei isso? Você já falou? Você já ouviu, né? E você não tá errado. Então, o que a pessoa faz? Ela vai pra igreja. Chora. Ela não sabe o que fazer. Fala, Deus, eu tô na igreja. E agora? Eu preciso de cura, hein? Eu preciso de cura. E você começa a aprender. Então, eu ia quarta, eu ia sexta, eu era aquela ovelhinha que o pastor falava assim, olha, Thaís, nota 10, ela não falta o culto, nota 10, nada. Tava longe. Eu queria era ser curada. Tava toda lascada na vida. Falei, eu quero ajuda. E comecei pra igreja. Então, eu ia igual batia o cartão. Eu lembro que eu trabalhava fora, muitas vezes eu chegava quase no amém, mas eu pensava assim, não, eu tenho que ir pra igreja. Me falaram que eu tinha que ir, eu vou. Porque lá eu vou ser curada. E lá naquele momento, eu me lembro que num desses cultos, eu comecei a ter crise de pânico. Aí eu comecei a respirar fundo, eu falei, meu Deus, aqui não. O povo já olhando, eu falei, vão achar que eu sou louca. Vão achar que eu sou esquisita. Eu olhava pro pastor, eu não via um pastor, eu via três pastores, que a tontura era tão grande. pareceu que eu tava num, eu falei, meu Deus. E o meu pastor abriu a Bíblia Sagrada em Oséias, e ele disse assim, o meu povo tem sofrido porque lhe falta o conhecimento. E eu naquela crise, eu falei, meu Deus, eu já não tava nem ligando o Lé com Cré, né? Como diz. Eu não sabia nem quem eu era mais. Mas aquela palavra ecoou no meu coração, eu falei assim, Deus, então peraí, eu tô sofrendo porque me falta o conhecimento? Então pode achar que a partir de hoje, eu vou começar a conhecer. Porque eu queria parar de sofrer. Filha, o motivo do nosso sofrimento, em qualquer etapa da nossa vida, no começo ou no meio da fé, no final, é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Se eu conheço o que a palavra diz, aquele respeito, eu não vou sofrer. Sim ou não? É exatamente isso. Então eu sofria na família, porque eu não sabia lidar com ela. Eu não sabia usar minha fé, eu não sabia mandar o mal embora. Muitas vezes a gente não sabe a arma que a gente deve usar pra determinada luta da nossa vida. A gente só anda por aí falando, tá amarrado, tá amarrado, né? Ai, tá amarrado, em nome de Jesus. Mas cadê o argumento? Cadê a arma pesada, a artilharia? Por que que eu tô contando essa história pra você? Porque eu vou entrar em Mateus, coloca pra gente, Mateus, capítulo de número 15, versículo 21. Se você trouxe a Bíblia, fala, eu trouxe. Se você não trouxe, fala, eu vou ler com a amiga. Vou ler na tela. Tem tela aí pra você ler? Aqui, ó. Hoje é mole, hoje você esqueceu, você tem ali, ó. Antes os tímidos tinham que fazer o quê? Hum, vou ter que ler com a pessoa do meu lado. Que droga, eu não queria ser inconveniente. Aí você vai, posso ler? Olha lá, hoje tem a tela, lê comigo. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Chiro e Sidon. Vamos lá. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. É assim que a gente chega na igreja, olha aqui pra mim. É assim. Deus, eu tô aqui batendo cartão. Eu venho quarto, eu venho sexta, eu venho domingo, porque eu quero ser curada. Meu filho tá endemoniado, meu filho tá nas drogas, tá na má companhia. Oh, meu Deus, meu filho tá privado da liberdade. É o meu marido que me trata igual cão. Ou ele parece um cão. Tanto faz, o demônio é o mesmo. É ou não é verdade? Você vem como essa mulher cananeia. Os cananeus não tinham comunhão com os judeus. Então, aquela mulher foi ousada, aquela mulher chegou a dizer, é assim que a gente chega na igreja. A gente não tem comunhão nenhuma com Deus, nem sabe quem é Jesus, a gente sabe de ouvir falar, mas a gente não tem nem noção do que que é. E a gente chega, Deus, desesperado, lascado, na lama. E é assim mesmo que a gente chega. Mas não tá errado não, sabe por quê? A Bíblia diz que quem busca o favor encontra a graça. Obrigada, Jesus. Ah, mas você veio por interesse, é claro. Tava interessada mesmo. Ué? As pessoas procuravam Jesus porque elas estavam endemoniadas. Olha aqui pra mim, ó. Sabe por quê que elas procuravam Jesus porque elas tinham problema? Porque religião elas já tinham. É ou não é verdade? Eles eram judeus. Pensa num povo religioso, era o povo judeu. Tinha um conjunto enorme de regras pra seguir. Isso é religião. E se você não seguir, você não é aceito. Nem por Deus, nem no céu, nem em lugar nenhum. Então a religião facilmente te deixa com aquele sentimento de inferioridade quando você erra. mas com Cristo ele te dá liberdade porque quando você erra nele, você tem o Espírito Santo que é consolador, ele te convence do erro, do pecado, do juízo, você se conserta e é como se você nunca tivesse errado. Ah, mas é tão fácil assim? Graças a Deus que a gente não é como o Senhor. Porque se fosse depender da nossa justiça, a justiça do homem é cruel. Também é o que você fez pra mim, ó. Agora tá aí. Comendo pão que o diabo amassou. É ou não é assim? É assim. Mas pra Deus não é. Por causa da medida de fé que a gente tem, a gente não consegue compreender esse amor. Porque o nosso senso de justiça é diferente. É bom, né? Olha, receber a mensagem de Deus nos alegra, nos aviva. E como a palavra do Senhor nos ensina, ele é viva, a palavra é viva, ela é eficaz. Então, ela, quando entra na nossa vida, ela vem transformando, tirando tudo aquilo que não presta, fazendo você entender quem você nasceu pra ser em Cristo Jesus. E isso faz com que você tome posse da sua bênção na hora da oração. Ah, por que que algumas pessoas quando vão a primeira vez já recebem milagres e eu ali há 20 anos, 30, 40, às vezes não recebo porque você, às vezes, não abriu o seu entendimento. E então, primeiro, a gente ministra a palavra, abre o seu entendimento sobre fé e você, então, consegue entender e reivindicar aquela bênção que é a sua por direito, direito de cruz, conquistado na cruz do Calvário, tá bom? E a gente vai falar mais sobre isso. Daqui a pouquinho, logo mais, deixa eu lembrar você que eu estarei em Itapecerica da Serra às 17 horas, fazendo um grande mover ali do Espírito Santo, trazendo pra você a boa mensagem de Cristo e trazendo também aquela oração poderosa, a oração da fé, tá bom? Daqui a pouquinho, Itapecerica das Serras às 17 horas, temos outras campanhas começando em maio, corra lá nas redes sociais da pastora Thaís Benevente e aí você vai ver todas as campanhas que eu tenho já marcadas, veja se eu estarei com você na sua região, tá ok? Vamos lá agora pra dica do dia, hoje a dica do dia tá especial, minha amiga Carolyn Freitas, eu tinha falado Caroline, né? Mas eu falei aqui, agora corrigindo, a Carolyn Freitas, nossa amiga que é nutricionista e vai nos ensinar sobre a importância dos alimentos funcionais, por que eles têm esse nome? Eles têm uma função, né? Eles vão limpando os alimentos detox, enfim, tantas outras coisas que nos ajudam a manter a máquina aí em dia, né? Então, Carolyn Freitas traz pra gente aqui sobre os alimentos funcionais, vamos ver. Olá, pastora Thaís, mulheres que vencem e todos aqueles que aqui estão assistindo, é um prazer estar aqui com vocês, eu me chamo Carolyn Freitas, eu sou nutricionista, atuo na área da nutrição há mais de 10 anos e hoje eu vim falar com vocês sobre os alimentos funcionais e os seus benefícios na nossa saúde. Mas antes de iniciar esse papo com vocês, eu gostaria de explicar brevemente o que são os alimentos funcionais de fato. Então vamos lá? Os alimentos funcionais, eles são alimentos que possuem em sua composição bioativos, dos quais irão nos proporcionar inúmeros benefícios quando a gente fala de saúde, ok? Mas qual é esse benefício? Quais são esses benefícios? Eu digo que são muitos, então eu vou citar apenas alguns, ok? Os alimentos funcionais vão nos ajudar quando a gente fala de fortalecimento imunológico, ou seja, vão nos ajudar a melhorar a nossa imunidade, a nossa resposta imunológica, ok? Vai nos ajudar também quando a gente fala de saúde mental, ele pode ser o conjunto, né? A alimentação funcional é um ótimo aliado quando a gente fala nessa questão. E pode nos ajudar, pode e vai nos ajudar quando a gente fala de envelhecimento saudável. Isso mesmo. Desde que nascemos, nós passamos por ciclos e em cada ciclo nós vamos envelhecendo. Então, por que não investir na alimentação saudável quando a gente fala de alimentos funcionais? Por que não colocar os alimentos funcionais diariamente na nossa alimentação? Aí agora eu vou falar pra você, quais são esses alimentos? A gama, né? A categoria dos alimentos considerados funcionais é grande. Eu vou citar alguns pra que você consiga colocar de forma prática no seu dia a dia. Então, você, mulher que vence, já anota a dica aí pra colocar na sua alimentação e na alimentação de quem você ama, ok? Vamos começar pela aveia. A aveia é considerada um excelente alimento funcional. Isso mesmo. Então, você pode colocar ali em alguma fruta, duas colherzinhas ou fazer uma pancheca ali com aveia ou até mesmo farinha de aveia no lugar da farinha convencional, tá bom? A farinha branca. Você pode também colocar ali pelo menos uma vez ao dia o iogurte natural associado a uma fruta vermelha. por exemplo, o morango. Então, os dois em conjunto, o iogurte com a fruta vermelha vai ser também com um excelente alimento funcional. E por último e não menos importante é o chá verde. Consumindo ali em torno de até dois copos de chá verde por dia vai ajudar nessa questão quando a gente fala de incluir alimentos funcionais. Lembrando que esses são apenas alguns e algumas dicas pra você associar a práticas saudáveis na sua rotina. eu espero ter te ajudado fiquem todos com Deus. Até breve. Muito obrigada minha amiga Caroline. Olha que Deus te abençoe e continue te usando pra trazer aí mais e mais conteúdos como esse ajudando as mulheres a se alimentar melhor que a gente tá precisando, né? Glórias a Deus. Olha, deixa eu lembrar você que logo mais o programa já está terminando então deixa eu lembrar você que daqui a pouquinho às 17 horas hoje eu estarei em Itapecerica da Serra você é minha convidada especial endereço está passando aí nossa sede regional entrada gratuita entrada franca você que é de qualquer outra igreja ou não é de igreja nenhuma mas precisa ver Jesus falando com você não eu vou lá porque Deus vai ter que falar comigo hoje você é minha convidada especial vai ver e viver maravilhas pode ter certeza Itapecerica da Serra o endereço passando aí pra você às 17 horas em ponto a gente começa tá ok? e glórias a Deus por isso a gente termina o programa de hoje com aquela canção bonita que a gente cantou aqui no nosso encontro que nós tivemos em setembro mas olha canção especial vai falar com você pra gente fechar o programa aqui com chave de ouro tá bom? ó beijo teu coração vou ficando por aqui fica com essa canção ótimo final de semana tchau pois estás comigo não estou sozinho eu estou guardado no esconderijo não estou sozinho tu estás comigo temer porque se eu estou matado por quem nunca perdeu batalhas seu nome é Jeová direi irás prover de novo eu creio em ti e aja aja o que houver e veja o que vier e as prover de novo eu creio em ti eu não vivo do que vejo vivo do que creio e as prover de novo eu creio em ti eu creio em ti nós creio em ti Senhor aleluia hoje adoramos a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti meu Deus a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti meu Deus a tempestade eu creio em ti eu creio em ti eu creio em ti meu Deus em ti meu Deus em ti meu Deus em ti meu Deus eu creio em ti eu creio em ti eu creio em ti eu creio em ti De mundo que creio, irás prometer de novo Eu creio em ti